Diretamente é Restorz Love Fuck DJ USP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha crescer Olha as baladas, tá pegando fogo Elas descem até o chão na brisa do lançar de cor Que os marcianos, tão aromatizando Modificando tudo, queimando do burro Olha as baladas, tá pegando fogo Elas descem até o chão na brisa do lançar de coco E os marcianos, tão aromatizando Modificando tudo, queimando do burro Olha as bandidas jogando bundão Louca de MD na mente, com o copão na mão Então legaliza que nós tá tipo turista Trazendo os canki da gringa, limô, ex inovação Essas horas, ela não quer parar Deslizando a noite inteira Olha o controle que essa gata tem carrababa Ela é solteira e ninguém vai brecar Olha as baladas, tá pegando fogo Elas descem até o chão na brisa do lançar de cor E os marcianos, tão aromatizando Modificando tudo, queimando do burro Olha as baladas, tá pegando fogo Elas descem até o chão na brisa do lançar de cor E os marcianos, tão aromatizando E os marcianos, tão aromatizando Modificando tudo, queimando do burro Diretamente é... Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck DJ USP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu, filhão? sabor Catal掉 ador rin plant lut 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 lut